É muito fácil, gente, o chá do noz moscada. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que se faz. Existe o chá dele, né, que você coloca um pouco, rala um pouco, coloca na água pra ferver e depois que esfriar você toma. Só que da forma que eu tomava não era exatamente como o chá. Era mais... eu pegava, ralava um pouco do noz moscada, como eu vou estar mostrando pra vocês aí. E depois eu colocava água e bebia. Simples, apenas uma pitada do noz moscada. Vocês estão vendo aí a quantidade, é muito pouca, tá? Vocês não podem tomar demais essa água porque a noz moscada pode fazer o efeito ao contrário, né? Ao invés de te ajudar, vai te prejudicar. Porque a noz moscada pode causar alucinações, ela causa cegueira, caso você beba ela demais. Então, o importante é que você tome essa água apenas quando você tiver com os sintomas, né? Quando você tiver... E aí